Olá pessoal, boa noite. É sempre bom começar os encontros do curso e quando o pessoal dá boa noite, precisa saber quem é que está aí, né, participando. Não necessariamente as pessoas escrevem no chat, mas dando boa noite, fiquem à vontade, que aí a gente fica mais por dentro de quem está participando do curso, né. É muito legal isso, assim, várias pessoas conhecidas que estão aqui, queridas, pessoal, os amigos lá do litoral, pessoal daqui do oeste, tudo quanto é canto, né, do estado. Muito bom, então dê um olá ali no chat para a gente saber que vocês estão aí. Então hoje é o nosso sexto encontro, né, do curso de extensão, História da Arte em Santa Catarina, promovido, então, pelo Instituto Federal, o Campus São Carlos daqui do oeste. O Campus São Carlos, ele fica a 50 quilômetros da cidade de Chapecó, que é a maior cidade aqui do oeste, né. E ele começou no final de março e vai até o início de julho, todas as terças-feiras, às 19 horas, no canal do YouTube Ipsk Região Oeste, né. Bem-vindos e bem-vindas a todos, quem estiver, né, por aqui pela primeira vez, a gente vai divulgar o curso. Se quiser comentar, né, no YouTube, tem que fazer o login. E quem quiser ganhar certificado, alguma declaração, precisa fazer a inscrição do curso. A inscrição vai ser postada ali no chat, né, o link. Quem já fez a inscrição não precisa repetir, né. E a lista de chamada, ela sempre vai ser disponibilizada a partir das 19h30, né, e ela encerra quando a gente termina a aula, tá. Também o link vai ser disponibilizado aqui no chat do YouTube. E se alguém tiver algum material para enviar, quer trocar uma ideia, dúvidas, né, mais comigo, pode também enviar um e-mail para o meu e-mail institucional do Ipsk, que a gente troca informações aqui, se alguém tiver alguma dúvida. E também pode ser aqui pelo chat do canal, que a gente, os meninos, os bolsistas, o Matheus e o Júlio vão ajudar a responder. E a professora Cidiane também, que está aqui me ajudando nos bastidores, ajuda a responder, certo? Gente, eu adicionei alguns materiais na pasta do Drive, né, para falar para vocês, eu não vou mostrar aqui, mas o que eu coloquei foi a apresentação, hoje eu adicionei a apresentação que eu fiz semana passada, da aula sobre os artistas no Vale do Itajaí no século XIX, então ali estão todos aqueles slides, né, que vocês podem fazer uso deles, fiquem à vontade. Também, nos materiais diversos, eu adicionei duas obras do Hans Steiner, que foi um dos artistas que eu citei na aula da semana passada, que está lá no acervo da FURB, né, e um texto de um curador, do Paulo Leonel Gomes Bergolino, que ele fala sobre o Hans Steiner, o texto é A Natureza Viva nas Gravuras de Hans Steiner, que quem cedeu para a gente esse material foi o Juan Rosa, que é o coordenador de visão de cultura da FURB, e ele está participando do curso também. Então, é muito bom receber esses materiais para a gente poder realmente compartilhar, né, com todas as pessoas que estão querendo acessar, né, essas pesquisas e materiais todos que a gente está levantando aqui a partir desse curso, né. E na pasta, eu criei a pasta da aula de hoje, né, que está já disponibilizada a dissertação do Marco Antônio, sobre o Sebastião Vieira Fernandes, então, está lá para vocês acessarem, e também a divulgação da aula que vem, que vai ser sobre o nosso artista bem conhecido, o Vitor Meirelles, né, então, quem vai falar na semana que vem vai ser o Fernando Bopré, a falar dele vai ser sobre o Vitor Meirelles, chamado Uma Estranha Viagem em Torno de Vitor Meirelles, o Fernando Bopré, ele, por muitos anos, coordenou o Museu Vitor Meirelles de Florianópolis, então, ele já tem também, né, um bom conhecimento, uma boa pesquisa sobre o Vitor Meirelles. Então, hoje a nossa aula vai ser fruto desse compartilhamento de materiais e de pessoas que estão participando aqui do curso, né, que eu fiquei super feliz, que o Marco, quando eu falei na primeira aula, ele já ali no chat falou que tinha dissertação sobre um artista do século XIX, que é o Sebastião Vieira Fernandes, e aí eu já, a gente já conversou, né, e contei ele para participar, então, aqui do curso, para ele falar sobre essa dissertação dele, que ele defendeu ano passado, lá na UDESC. Eu vou compartilhar aqui com vocês essa janela da divulgação, para vocês. Então, hoje a aula é sobre a produção pictórica de Sebastião Vieira Fernandes, né, com o mestre Marco Antônio Batista. Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a trajetória desse artista, né, que nasceu em desterro no século XIX. Vamos ver o que ele produziu. Então, vou apresentar rapidamente para vocês, né, sobre o Marco. Então, o Marco, ele possui graduação em pintura pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, e tendo como trabalho de conclusão de curso o projeto teórico-prático intitulado Ruínas Missioneiras, sobre orientação do professor doutor Vladimir Machado. Ele é pós-graduado em cinema e linguagem audiovisual pela Universidade de Estácio de Sá, do Rio de Janeiro, com trabalho de conclusão, né, cinema, arte, linguagens audiovisuais, artísticas no Brasil. Ele pôs-se um mestrado em Teoria e História das Artes Visuais pela Odesc, com a dissertação, a produção pictórica de Sebastião Vieira Fernandes, sob orientação da professora doutora Sandra Makowiec, que esteve conosco aqui, né, no nosso segundo encontro. Deixa eu... Acho que eu parei aqui de... Então, eu vou chamar o Marco, vou apresentar ele para vocês. Marco, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, foi uma grande honra. Ah, que bom que você aceitou, que deu tudo certo, né, para você poder hoje compartilhar com a gente essa pesquisa, né, sua, bem fresquinha, defendida no passado, na Odesc. Então, hoje, a nossa aula vai ser sobre o teu processo de pesquisa, né, e sobre esse artista do século XIX, de Sebastião. Então, quero desejar a você uma ótima aula, e depois a gente volta aqui para conversar, e o pessoal que quiser interagir durante a fala dele, pode interagir ali à vontade. que depois a gente vai socializar essas interações com o Marco, fazer perguntas, enfim. Fique bem à vontade, boa aula, eu vou me retirar para você poder falar. Um abraço. Um abraço. Se quiser, vamos fazer o seguinte, antes de eu sair, compartilha a tela, para ver se está tudo certo, né, que se eu saio, tu não consegue me escutar. Vamos ver. Aqui. Tudo certo. Então, tá. Boa aula. Até depois. Até mais. Então, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho sobre Sebastião. Eu, a Dayane já me apresentou, sou formado na Escola de Belas Artes, do Rio de Janeiro, e justamente por esse vínculo, o Sebastião me chamou bastante atenção. Sebastião é um artista que é natural de Florianópolis, assim como o Vitor Meirelles, ele, na verdade, é um pupilo, um dos grandes pupilos do Vitor Meirelles, ele foi um aluno que teve uma afinidade muito grande com o Vitor Meirelles, e isso a gente vai, quando a gente estudar um pouquinho mais sobre o Vitor Meirelles, a gente vai ver como esse caráter que ele tinha justamente de ser um professor muito amigável, né, e o Sebastião Fernandes, ele foi um discípulo que conseguiu pegar bem o espírito desse grande nome, do Vitor Meirelles. Esse nome é pouco conhecido, poucas pessoas ouviram falar no nome de Sebastião, eu mesmo não conhecia, eu não sou natural de Florianópolis, não sou natural de Santa Catarina, então eu também não tinha esse contato, o contato veio em meio a algumas pesquisas, algumas curiosidades, principalmente quando eu me encontrei com a pintura, a cópia da primeira missa que está no Museu Histórico de Santa Catarina, e essa cópia, ela é uma pintura muito bem produzida, uma cópia muito bem feita, e causou algumas curiosidades, né, principalmente assim, como que a pessoa, esse artista fez aquele trabalho, qual a necessidade de fazer aquele trabalho, aquela cópia, quem é esse artista, e uma coisa foi levando a outra, até que eu me deparei com a história de Sebastião Vieira Fernandes, no começo haviam poucas pinturas que eram conhecidas, apenas três em Santa Catarina, mas depois, ao longo da pesquisa, muitas coisas foram encontradas, muitas lacunas foram fechadas, e muitas outras portas começaram a se abrir. Sebastião, ele nasceu em Desterro, como era chamado Florianópolis, em 1866, e faleceu no Rio de Janeiro, em 1943. A minha pesquisa teve como base, assim, de sustentação, dois livros que foram muito importantes, um é Santa Catarina nas Belas Artes, que a gente já viu até ela ainda mostrando, em outros momentos, né, conta a história de alguns artistas que foram anteriores até mesmo a Sebastião, escrito por Boaté, Boaté foi um homem de grande conhecimento, que viveu aí na virada do século também, contemporâneo ao Sebastião, pertenciam ao mesmo grupo de amizades, né, e o Boaté, ele teve como um dos seus propósitos, tem no livro ali uma lista de obras de Sebastião, um dos propósitos dele era justamente fazer todo esse levantamento das obras que o Sebastião teria feito, só que no momento em que ele foi buscar Sebastião, buscar as informações com o Sebastião, ele tinha sofrido, o Sebastião sofreu um acidente e acabou falecendo, e esse projeto acabou também não sendo concluído. Outro, outra fonte de pesquisa é o Argel Guimarães, que escreveu o livro A Aurora de Vitor Meirelles, que é uma grande fonte também tanto para a história de Vitor Meirelles quanto de Sebastião Vieira Fernandes, Argel Guimarães é sobrinho neto de, Argel Guimarães é sobrinho neto de Sebastião, e ele também traz um levantamento de muitas obras. Assim como o Boaté, ele não teve muita sorte nessa busca pela história de Sebastião, porque Argel era um diplomata, estava constantemente viajando para lá e para cá, e não concluiu também a sua pesquisa com esse artista. Na verdade, eu sou, acho que, o terceiro, a terceira pessoa a tentar fazer essa pesquisa, e aí entra nesse novo, sei lá, o que é que aconteceu, porque eu iria retomar um pouquinho mais, avançar nessa pesquisa, e aconteceu a pandemia, então alguma coisa parece que nos está bloqueando as pesquisas para Sebastião, mas muitas coisas foram encontradas, como eu falei, e muitas lacunas foram fechadas, muitas descobertas também foram feitas. Como eu falei, Sebastião nasceu em Desterro, ele estudou com Maneca Margarida, que era um professor de desenho, que tinha em Florianópolis, esse Maneca Margarida possivelmente tenha sido aluno também do mesmo, do Mariano Moreno, que foi professor de Vitor Meirelles, então aí já tem uma grande afinidade. Em 1880, Sebastião foi levado, então, para estudar no Rio de Janeiro, que era a grande, a escola, né, a escola de artes, quem fosse, qualquer pessoa que quisesse crescer nesse mundo artístico, de produção artística, deveria estudar na Academia Imperial, porque era a primeira, a primeira escola, a mais conceituada, né, era a escola que estava à sombra da corte, então era uma forma mais garantida de ascensão para um artista. Então ele vai para o Liceu, o Liceu de Belas Artes, que nós vamos falar um pouquinho depois também sobre o Liceu, e depois para a Academia Imperial. No Liceu e na Academia, ele é acolhido por Vitor Meirelles, que foi professor nessas duas instituições. Vitor Meirelles teve uma participação muito forte, tanto na Academia quanto no Liceu, e nesses dois lugares o Sebastião se destacou como um bom aluno, um ótimo aluno, porque foram encontradas aqui, através dessa pesquisa, várias menções honrosas, medalhas, prêmios, tem até o chamado Prêmio Imperatriz do Brasil, que era um prêmio para o melhor aluno do ano, foi concedido ao Sebastião em 1886. Menção honrosa em pintura histórica, ele participou do mais concorrido concurso do Prêmio Viagem, a gente sabe que existia na Academia o tal do concurso para a viagem, o concurso de bolsa de estudo na Europa, na Europa, e o aluno que se destacava, ele fazia um concurso com melhores pinturas e tal, e o aluno que se destacava, ele era enviado com tudo pago, ia estudar na Europa. Isso aconteceu com o Vitor Meirelles, o Vitor Meirelles foi um ganhador do concurso e foi para lá, e depois ele volta como professor, então era já uma coisa que acontecia naturalmente, ia, ganhava o concurso, o prêmio de viagem, ia para a Europa, ficava lá, se dedicava, voltava e já era absorvido pela Academia Imperial, então era uma boa forma de crescer dentro da academia, como profissional das artes, e o Sebastião ele participou desse concurso que foi o mais acerrado concurso, só que ele não foi o ganhador, o ganhador foi Oscar Pereira da Silva, mas em alguns registros, alguns não, vários registros e livros e depoimentos e jornais da época contam que Sebastião teria ganhado esse concurso, mas teria sido no ano seguinte, e com a queda da monarquia, o documento que seria, digamos assim, para dar a ele o aval para ele poder ir para a Europa, ele teria que ser assinado pelo ministro do império, e então teve a queda da monarquia, o documento não foi assinado e Sebastião não pôde desfrutar desse prêmio, então foi uma infelicidade que aconteceu com ele, e também ele teria ganhado o título, como Vitor Meirelles tinha a Ordem do Rosa, ele também ganharia essa titulação, com a queda do império também ele não ganhou esse trunfo, essa medalha, ele foi sócio benemérito, ganhou a medalha de sócio benemérito do Liceu, que é a Sociedade Propagadora das Belas Artes, ele foi um dos responsáveis pelas pinturas da Candelária, que é um assunto muito extenso, um assunto, mas muito interessante também que a gente vai abordar, ele ganhou um prêmio de menção honrosa no Salão de Belas Artes em 1901, então assim, ele foi, a passagem dele na Academia Imperial foi de um aluno exemplar, tanto que ele era tido como o novo Vitor Meirelles, quando ele foi para estudar na Europa, estudar no Rio de Janeiro, ele era tido como o novo Vitor Meirelles, era o grande expoente de Santa Catarina, lá no Rio de Janeiro, depois dessas desilusões, como eu falei, que ele não ganhou o prêmio Viagem e tal, ele então, ele começa a trabalhar como professor, ele começa a trabalhar também como restaurador, tanto no seu ateliê pessoal, quanto depois no Museu Nacional, onde ele trabalha na Pinacoteca, na Pinacoteca, ele foi o último restaurador da Pinacoteca do Museu Nacional, da Escola Nacional de Belas Artes, que depois se desmembra para o Museu Dom João VI, e Escola Nacional de Belas Artes. São muitas informações, eu vou passar, assim, não vou me deter, não vou me ater a detalhes agora, porque eu gostaria que depois, se alguma dúvida, algum questionamento que você tenha, você faça, que a gente pode, daí então, se aprofundar naquilo que é mais relevante e mais curioso para cada um, tá? Então, assim, como eu falei, o Sebastião, ele foi estudar no Liceu, que foi a segunda maior escola do século XIX, a segunda maior escola de artes do século XIX, também localizado no Rio de Janeiro, aqui nós vemos o primeiro prédio do Liceu, o Liceu foi fundado em 1856, por Bittencourt da Silva, cujo, o vice-presidente era Vitor Meirelles, então, aqui a gente já vê esse vínculo, né, com o Vitor Meirelles e com essa turma toda, buscando criar uma escola, uma escola gratuita, diferente um pouco da academia, a academia não era totalmente gratuita, o Liceu era gratuito, dava aulas noturnas e ele tinha um caráter profissionalizante, e detalhe, os professores que davam aula no Liceu, eles não eram remunerados, era um trabalho voluntário, então, muitos professores dentre os quais o Vitor Meirelles, Rodolfo de Amoedo, se não me engano, Timóteo da Costa, Pinto Bandeira, vários pintores que se formaram na academia, se formaram no Liceu e também na academia, eles depois voltaram para o Liceu para continuar dando aula como uma forma de retribuir aquilo que eles ganharam de graça, né, então, aqui nós vemos o primeiro prédio, na verdade, ele começou dentro de uma igreja, mas depois esse prédio foi cedido, pela Princesa Isabel, o prédio que seria do edifício da Secretaria dos Negócios de Estado, e hoje é no Largo da Carioca, esse foi o primeiro prédio do Liceu, aqui a gente vê um detalhe, o Sebastião, tá, esse que está com a mão no, com o bigodinho aqui, que está com a mão na, nas bochechas, né, ele está na frente de uma grande pintura, que é a pintura do Bittencourt da Silva, que nós vamos olhar também, essa outra pintura também de um presidente, também realizado por Sebastião Vieira Fernandes. O Sebastião começou em 1880 no Liceu e não saiu mais, ele começou como aluno, foi para a Academia Imperial, terminou o seu curso na Academia Imperial e voltou para o Liceu como professor, então ele ficou todo o tempo até a sua morte dentro do Liceu. Da mesma forma, Vitor Meirelles também só parou de dar aulas no Liceu quando morreu, né. Aqui é o segundo prédio do Liceu, esse prédio foi projetado por Bittencourt da Silva, que é o fundador, né, como já falei, é interessante que, como eu acabei de falar, o Liceu, ele, os professores eram voluntários, então eles não recebiam nada para, para dar aula. Quem custeava as aulas eram os aluguéis, os aluguéis do andar, do andar térreo e nesse andar térreo começou o jornal O Globo, então o jornal O Globo foi um dos financiadores do Liceu, né, nesse primeiro momento. E aqui nós temos o prédio do Liceu como está hoje, e aqui embaixo eu coloquei as pinturas de Sebastião que estão lá no Liceu, que até o início da nossa pesquisa eram todas desconhecidas, nós não sabíamos da existência de nenhuma delas, esse prédio é o prédio atual, o Liceu hoje é uma escola, uma escola primária, secundária, e também tem cursos, né, profissionalizantes, cursos de artes, também. Aqui eu coloquei só de uma sala onde nós encontramos algumas pinturas do Vitor Meirelles, aqui é Bittencourt da Silva e os pais dele, são pinturas do Vitor Meirelles que estão lá no Liceu, você encontra várias obras de vários artistas do século XIX, início do século XX, lá nesse prédio, é muito interessante porque é uma escola comum como qualquer outra, mas decorada com grandes nomes do passado. Aqui, uma passada bem rápida porque a gente já falou até mesmo em outra aulas um pouquinho sobre a história da Academia Imperial e da Escola Nacional, à esquerda, acima, nós vemos a fachada da Academia Imperial, essa fachada hoje está no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, que é a única coisa que restou do prédio, logo abaixo eu coloquei uma imagem de um projeto, de um trabalho que fizeram de reconstrução da fachada da Academia Imperial, porque o lugar onde ela estava hoje é um estacionamento, a academia foi totalmente demolida e só foi deixada essa fachada meio ilustrativa para mostrar que, quer dizer, essa fachada foi construída há pouco tempo, nem sei se está lá ainda, mas foi construída há pouco tempo só para mostrar como era a academia e onde que estava localizada. À direita, aqui nós temos o Museu Nacional que sediava também a Escola Nacional de Belas Artes, a escola que, a escola do período republicano, porque a academia é imperial, então ela cessa em 1890, em 1890 e um começa a Escola Nacional de Belas Artes e esse prédio em 1915, por aí, ele foi construído e sediou a Escola Nacional de Belas Artes e hoje é o Museu Nacional de Belas Artes onde nós encontramos várias obras e uma delas é esse autorretrato do Sebastião Vieira Fernandes que, como eu falei, foi o último restaurador dessa escola, o último restaurador oficial. Na Igreja de São José, no Rio de Janeiro, também nós encontramos duas pinturas de Sebastião no Palácio Pedro Ernesto que é a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, também temos uma pintura do Sebastião que é uma cópia da Batalha do Havaí do Pedro Américo muito interessante, riquíssimo em detalhes, é fiel, é impressionante a fidelidade que Sebastião coloca nessas pinturas, principalmente essas pinturas de uma composição muito complexa, e isso é algo bem intrigante. No Museu Antônio Parreiras em Niterói, nós temos uma pintura de Pinto Bandeira, Pinto Bandeira foi uma pessoa muito interessante, hoje até muitas pesquisas falando sobre sobre o Pinto Bandeira, ele está ressurgindo em muitas pesquisas, ele teve um relacionamento muito próximo com o Sebastião, porque eles estudaram juntos, eles tinham dois anos de diferença, Pinto Bandeira um pouquinho mais velho, mas eles tiveram um relacionamento muito próximo, assim como alunos, tanto do liceu como também na academia, eles, uma hora um ganhava um prêmio, outra hora outro ganhava o prêmio, o prêmio Imperatriz, os dois ganharam o prêmio Imperatriz, os dois concorreram nesse concurso de viagem, os dois ganharam uma hora menção honrosa, prêmio disso, medalha daquilo, então os dois tinham uma carreira muito similar, e é muito interessante porque nós temos até uma pintura que Sebastião fez do Pinto Bandeira e uma pintura de Pinto Bandeira retratando Sebastião. No Museu Histórico de Santa Catarina também nós encontramos três pinturas, que na verdade essas três pinturas foram o nosso ponto inicial, o primeiro contato, o único contato que nós tínhamos com o Sebastião, e graças a essas pinturas que essa pesquisa se desdobrou, a partir destas três pinturas foram, nós encontramos muitas outras, como a gente viu aqui, e também referências de centenas de outras pinturas que infelizmente a gente não conhece. Outro fato importante na vida de Sebastião é a participação na Igreja da Candelária, a Igreja da Candelária no Rio de Janeiro é uma igreja muito bonita, é uma igreja ícone da história do século XIX, ela tem uma história muito rica, e os painéis que ilustram a construção, digamos assim, da história mitológica da Igreja da Candelária, são seis painéis que estão logo na entrada, é um teto curvo, eles teriam uma participação do Sebastião muito maior do que os livros contam, isso com base em relatos de autores como o Boatê, como eu falei para vocês ali, daquele livro Santa Catarina das Belas Artes, e também de Argel Guimarães, que foi um cara que ele conviveu muito próximo com o Sebastião, viu ele pintando esses painéis, então ele declara que Sebastião foi um co-autor, na verdade, não foi um auxiliar nas pinturas da Candelária, ele foi co-autor das obras, porque ele de fato botou a mão na massa, quem teve as ideias e tudo mais, foi Zé Ferino da Costa, mas foi Sebastião que colocou a mão na massa lá e até teria mudado alguma coisa. Então, o Boatê, como eu falei, o Boatê conta que Sebastião se dedicou muito aos retratos, ele tinha uma habilidade muito grande para a prática de retratos, e o retrato no século XIX era incentivado na academia como uma forma de sustento, fazer um retrato era um meio mais seguro, fazer retratos era um meio mais seguro para que os artistas conseguissem se sustentar, fazer algum projeto, digamos assim, de grande expressão, isso era muito difícil, muito raro, apenas quando você conseguisse algum contato com o imperador, uma grande, uma igreja, alguma coisa assim muito maior que tivesse necessidade de fazer algum projeto, mas no dia a dia mesmo, eram os retratos que davam o ganha-pão para esses artistas, e o Sebastião ele tinha uma habilidade tremenda para a produção de retratos, não só de retratos, porque ele, como alguns historiadores até falam, ele é um fruto do século XIX, que eram aqueles artistas que na verdade eram tipológicos, eram artistas que eles não se enquadravam só dentro de uma forma, de uma técnica, ele tinha uma técnica bem desenvolvida para fazer retratos, tinha uma técnica bem desenvolvida para fazer paisagem, natureza morta, então eles tinham, eles eram muito versáteis, todos esses artistas, eles aprendiam muitas técnicas, eles tinham muita habilidade. O Argel também comenta que ele faz, ele fazia vários retratos, e daí conta até sobre a existência, né, no Liceu, que no Liceu tinham retratos, no Centro Catarinense, e esse Centro Catarinense o que seria? Só para, eu acho que até é um fruto de uma pesquisa futura, se alguém se interessar, sobre o Centro Catarinense, que era um lugar, um, digamos assim, um clube, né, um clube de catarinenses que estava, que existia lá no Rio de Janeiro, tá, e esse clube, eles, digamos assim, eles buscavam os interesses de Santa Catarina junto à a corte, né, e depois junto à República, né, ao presidente, então era quase uma, uma mini câmera lá, uma câmera de representantes, né, de catarinenses que estava lá, então, Boatê, o Sebastião foi secretário desse Centro Catarinense, e vários outros artistas, pensadores, escritores, músicos, eles faziam promoções de eventos e de exposições e tudo mais, e, e era tudo lá no Rio de Janeiro, era uma, o elo Santa Catarina, Rio de Janeiro, era o Centro Catarinense. Aqui mais, agora direcionando as pinturas do Sebastião, aqui nós temos essa pintura do, que nós encontramos no, no Liceu, é, a pintura de Bittencourt da Silva, como eu falei, Bittencourt da Silva foi o, o grande mentor do Liceu, ele foi aluno de Granjano de Montení, Granjano de Montení, para quem não sabe, foi o primeiro arquiteto brasileiro, né, ele veio com a, com a expedição francesa, né, com, junto com o Debré, com o Toné, ele veio junto com essa turma aí, veio para formar a Academia Imperial, ele que projetou, até, o prédio da Academia Imperial, e, e o, e o Bittencourt foi aluno, aluno direto de Granjano de Montení. O Bittencourt projetou vários prédios também, se não me engano, o prédio do CCBB no Rio de Janeiro, é um projeto dele, e aqui nós vemos uma pintura ao estilo bem acadêmico, bem clássico, digno de uma pessoa à altura do Bittencourt, porque ele é cheio de detalhes, cheio de elementos, de símbolos, cheio de objetos, e muito bem composto, muito bem organizado ao estilo, assim, de um artista que estuda todo esse processo da pintura, do século XIX, da composição clássica, do academicismo, e tudo mais. aqui em cima nós vemos a escrivaninha que está lá, essa foto eu tirei, né, essa escrivaninha da pintura, na pintura aqui do Bittencourt, do retrato do Bittencourt, ela está lá no Liceu de Artes e Ofícios, ela tem todo um dispositivo que é uma máquina de escrever, ela se levanta, você mexe, ela tem um dispositivo, umas engrenagens, muito interessante. Aqui à direita nós vemos na pintura também o detalhe do Vitor Meirelles, como eu falei, Bittencourt e Vitor Meirelles tinham uma proximidade muito grande, porque os dois administravam o Liceu, aqui embaixo nós vemos o retrato, a foto, né, a foto, e um detalhe do rosto do Bittencourt da Silva, o que nos leva a crer que o Sebastião, ele usava os recursos fotográficos, usava câmera fotográfica, usava, quem sabe, uma fotografia como uma forma de agilizar o seu processo pictórico, e isso a gente tem essa intuição, assim, a gente tem essa percepção, muito também por causa daquelas observações que a gente teve com a pintura da primeira missa, que eu vou falar mais adiante, que nos leva a crer que o Sebastião usava algum recurso assim para auxiliar, que o negócio não pode ser, ele não pode ter tanta habilidade assim, controle tão, claro que ele poderia ter, mas tem muitos indícios do uso da fotografia, lembrando que Pedro Américo usava, né, era muito provável que ele usava, que ele usasse fotografia para agilizar o seu processo, tem até a tese desse que era meu professor, do Vladimir Machado, onde ele defende que o uso da fotografia e da projeção sobre tela como uma ferramenta utilizada por Pedro Américo, então, como o Sebastião, ele tinha esse contato aí nessa proximidade com Pedro Américo, com todos os outros que estavam usando a fotografia, possivelmente ele tenha usado também. A assinatura, aqui abaixo, nós vemos a assinatura do Sebastião, dia 23 de novembro de 1903, que justamente é a data do cinquentenário da fundação do liceu. aqui só uma demonstração justamente desse, todo esse esquema da composição pictórica, né, do retrato do Sebastião, como eu falei, a altura de uma pessoa como Bittencourt, então, assim, esse enquadramento dentro da progressão áurea, dentro de uma construção de linhas e dinâmicas, induzindo uma percepção do olhar, criando tensões, criando elementos chave, onde o olhar do espectador é conduzido pela tela de uma forma harmônica, bem equilibrada, isso não pode ter sido feito pelo acaso, isso é algo muito bem pensado e aqui a gente vê que se encaixa muito bem, né, essas teorias todas, assim, mas de construção formalista, se encaixa muito bem dentro dessa pintura, e não só nessa, em todas as pinturas do Sebastião, ele tem uma construção muito, muito forte do desenho, da dinâmica, é muito bem empregado, que leva a crer que ele tinha todo, ele usava todo esse arcabouço de informações que veio ao longo de toda a tradição da escola, da escola francesa, que é a Academia Imperial do Brasil, ela vem da escola francesa, então tem todo esse desdobramento desses conhecimentos, possivelmente, claro, quase, a gente não pode dizer enfaticamente, mas nós temos todos os indícios que Sebastião usava todo esse conhecimento aí, tinha todo esse conhecimento para fazer uma obra dessa magnitude. Aqui, num outro retrato da esposa do Sebastião, também nós vemos um jogo de dinâmicas muito interessante que conduzem o olhar para a rosa, e da rosa o olhar da mulher, os personagens, o equilíbrio, direita, esquerda, a tensão visual que é dirigida, então mostra um artista de alta habilidade, de alto controle, não só de habilidade manual, mas de conhecimento, de conhecimento técnico, de composição, de estrutura, algo que não pode ser traduzido apenas em palavras, é só através de imagens, então é um artista que ele transcende a média, ele vai muito além da média de um artista convencional, nessas grandes composições a gente vê isso, mas claro, como eu falei, ele se dedica muito aos retratos, aqui nós temos um retrato de Campos Salles, eu coloquei uma fotografia aqui da época porque também, como eu falei, nos leva a crer que Sebastião tem usado muito da fotografia para agilizar o seu processo, na verdade ele usou, a gente não sabe se essa pintura ele usou essa fotografia, Argel Guimarães fala que Sebastião usava sim fotografias para agilizar esse seu processo de pintura, porque tinha prazo, tinha que entregar e tudo mais, então faz parte, mas nós vemos mesmo assim, não é apenas uma pintura de uma fotografia, tem uma estrutura, tem uma composição que remonta muito mais ao ideal daquele personagem, aqui nós vemos por exemplo, tem livros, ele está sentado numa cadeira assim, tem todo um fundo, justamente para passar uma mensagem além de um retrato, não é apenas uma fotografia de um rosto, ele passa uma mensagem por trás, então são elementos que são colocados dentro de um retrato que transmitem toda uma mensagem de como era essa pessoa, então um retrato que não mostra só o estereótipo, só a parte física, mas também a pessoa, a pessoa por trás, o que essa pessoa gostava de fazer, como era, era um intelectual, era uma pessoa estudiosa, não era, o que ele fazia, então tudo ia ser colocado muitas vezes em alguns símbolos, em algumas imagens, aqui nós temos também de Francisco Rodrigues, uma outra pintura, vocês estão vendo esses faceamentos aqui, essas lâminasinhas de papel, é porque esses trabalhos, quando eu tirei essas fotografias, estavam em processo de restauração, não sei como estão hoje, porque essas fotografias foram tiradas em 2019, e em 2020 teve a pandemia, eu não pude, o mal de Sebastião não me deixou voltar ao Rio de Janeiro e tirar essas fotos ou rever essas imagens para ver como elas estão, mas elas estavam em processo de restauração e esse faceamento é para que a pintura não caia, é para manter ela ali sem dar o dano maior, na verdade ela agride um pouco, é uma agressão que é feita a pintura, mas é um mal, dos males o menor, ele pelo menos não deixa que a pintura caia, mas também tira um pouquinho da apreciação, nós vemos aqui, então nesse retrato do Francisco Rodrigues nós vemos várias figuras ali que também remetem aquilo que é importante para esse autor, para esse retratado, general Inocêncio Correia, um outro retrato, como eu mostrei, ele está lá, está no Liceu também e estava em várias fotos antigas do Liceu e em algumas revistas antigas, em jornais antigos, na igreja de São José, essa pintura aqui do cardeal Sebastião Leme, é uma pintura que está datada, diferente daquelas pinturas que eu encontrei no Liceu, só para ressaltar, aquelas pinturas no Liceu, elas não têm data, não têm nenhum dado mais concreto, elas só estão, digamos assim, tem uma lista onde está escrito pintura tal e a atribuição, atribuída a Sebastião Vieira Fernandes, tal, tal, não tem assim dimensões, técnica, aqueles dados técnicos que a gente sabe, ano de pintura, não tem nada disso, então é algo que merece ainda ser revisto, ser uma pesquisa mais aprofundada, porque no Liceu tem muitas obras que estão nesse processo, estão nessa fase ainda de não ter dados mais concretos, aqui na pintura nós encontramos a assinatura de Sebastião e também a data, então por isso que ficou mais claro, né, e nós temos também no mesmo lugar que é a sacristia da igreja, ali da igreja de São José, é muito fácil de só entrar lá, na sacristia estão essas pinturas, do pintura do cônigo Benedito Marinho também de 1934, dez anos, dez anos antes da morte, nove anos antes da morte de Sebastião. Essa pintura, como eu falei, do Museu Antônio Parreiras, é uma das poucas pinturas que eu não tive o prazer de ver, né, eu gostaria de ter contato, porque ela tem um toque diferente das outras, tem uma pincelada diferente e exige um pouquinho mais de atenção. Essa pintura é de 1886, então, é desse momento ainda quando Sebastião e Pinto Bandeiras, eles estão próximos, eles têm um contato muito próximo. Aqui nós temos um autorretrato também, como eu falei antes, que está lá no Museu Nacional de Belas Artes, é uma pintura de 1938, então, poucos anos, cinco anos antes do falecimento de Sebastião, o Sebastião, ele foi o restaurador da Pinacoteca por 18 anos e quando ele completou 65 anos, ele foi, teve a sua aposentadoria compulsória, ele não poderia mais trabalhar, então, foi desligado, né, da Pinacoteca e depois ele, então, não teve mais nenhum restaurador contratado, assim especificamente da Pinacoteca, teve restauradores terceirizados e tudo mais, hoje tem no Museu Nacional, tem um setor lá todo para restauração, mas, nessa época e até hoje não existia mais um restaurador específico da Pinacoteca, né, ele foi o último. Aqui um autorretrato e começam aqui alguns dilemas, algumas questões da história de Sebastião. O primeiro é justamente essa pintura que no Liceu é atribuída a Evêncio Nunes, mas, no livro de Boatê, Boatê tem até essa pintura, réplica dessa pintura, contando e registrando como sendo um autorretrato de Sebastião Veira Fernandes. Então, é o primeiro desacordo aí que a gente tem dessas informações que, com o passar do tempo, vão se perdendo, alguma coisa um diz que é uma coisa, daí aquilo é aceito como sendo a verdade, então vai se perdendo aqui e perde ali e é necessário que se faça esse resgate justamente para que não se caia totalmente, não se caia, as informações não se percam e o que não é verdade acaba sendo espalhado. Nós sabemos que essa obra é do Sebastião porque Boatê escreveu, era contemporâneo de Sebastião e escreveu que essa obra era um autorretrato. Como eu falei, nos dados lá atribuídos a Ives Nunes como está no Liceu, são dados um pouquinho mais questionáveis porque eu até conversei com os pesquisadores lá, o Liceu passou por alguns incêndios, trocou de prédio como eu mostrei para vocês, trocou alguns prédios e nesse trocar de prédio teve, se perderam algumas coisas, tinham duas obras que estariam no Liceu mas nós não encontramos porque tiveram reformas lá e essas obras não foram encontradas mas eles alegam que estão lá no Liceu essas pinturas, duas pinturas mais outros dois retratos mas, como eu disse, com o passar do tempo todas essas mudanças e como não foi feito um levantamento mais um levantamento oficial com dados concretos então algumas coisas podem ter sido perdidas alguns dados podem ter sido alterados Outro outra questão outro problema que nós encontramos foi aqui no Museu Histórico de Santa Catarina das três pinturas que estão no Museu Histórico de Santa Catarina quando começamos a fazer essa pesquisa ao longo na verdade dessa pesquisa nós encontramos dentro dessas três pinturas três problemas de dados técnicos ou incoerências assim ou faltando alguma coisa então para ver como é importante essa pesquisa é importante que façam pesquisas de acervo pesquisas de obras porque tem muita informação que vai passando ano após ano e e é colocada muitas vezes no papel equivocadamente aquilo acaba se tornando verdade né essa pintura de Felipe Schmidt está nos documentos lá oficiais do do Museu Histórico como sendo uma obra de Gutmann Bicho Gutmann Bicho foi também um um artista que veio ele era do Rio de Janeiro ele veio passou um tempo aqui em Santa Catarina mas não foi por ele porque não foi dele porque nós encontramos não só nos registros é de nos escritos de Boatê mas também de Quirino Campofiorito que era um outro grande pesquisador da época que alega confirma que esse retrato de de Felipe Schmidt é de Sebastião Vieira Fernandes então são documentos lá de 1930 e pouco 1940 por aí que confirmam a autenticidade dessas obras a Sebastião Vieira Fernandes e é algo que é muito importante nós trazemos essa essa informação porque justamente é trazemos a a verdade né pra esse fato que por algum mistério o nome de Gutmann Bicho surgiu aqui não se sabe porquê aqui nesse outro retrato que está no liceu de Lauro Miller é é muito muito interessante porque nós vemos aqui também o retrato né fotografia e a pintura a pintura ela dá um caráter muito mais expressivo porque você consegue aprofundar algumas áreas mexer modificar alguns elementos né e tornar o personagem digamos assim passar mais um pouco mais da aura do personagem né tanto que coloca aqui alguns livros dando aquele toque intelectual para o Lauro Miller coisa que num retrato você não tem tantas possibilidades uma fotografia não tem tantas possibilidades né além de se não fizer uma montagem mas aqui o olhar dele se torna até muito mais expressivo mais mais forte na pintura e nessa pintura também nós encontramos a autenticidade dela como sendo por 1807 opa 1907 desculpa 1907 no liceu não tem esse dado nós chegamos a essa conclusão com base em 1806 ou 1807 com base em alguns jornais da época que afirmam essa pintura a existência dessa pintura aqui agora nós na na no daquilo que deu início a toda essa pesquisa que foi a pintura da primeira missa a cópia da primeira missa ela por si só ela já intriga bastante porque é uma composição muito complexa e dentro dessa composição muito complexa se a gente vê uma similaridade muito grande é impressionante como a cópia e o original elas são muito muito parecidas e aí que está qual o interesse de fazer uma coisa tão parecida assim e eu digo parecida no sentido de que até os ramos de flores estão na mesmo as folhas estão na mesma no mesmo lugar é quase uma uma cópia assim uma impressão é muito muito similar se ele alterasse alguma coisa uma planta aqui ou ali não ia perder o senso da composição mas Sebastião manteve a mesma composição todos os elementos por que motivo talvez porque esta seria uma forma de trazer aos catarinenses né principalmente a Florianópolis a possibilidade de contemplar a grande obra de Vitor Meirelles né que com essa obra Vitor Meirelles apresentou no salão em 1861 lá na França foi uma obra premiada a composição dela é muito bem vista muito bem criticada e ela vem pro Rio de Janeiro ficou lá no Rio de Janeiro uma vez ela veio pra cá pra Florianópolis mas assim Vitor Meirelles é daqui e a sua grande obra não está aqui está lá no Rio de Janeiro como eu acho que até uma saída muito interessante foi justamente trazer uma cópia né fazer uma cópia para que os catarinenses tivessem esse privilégio de olhar nem que seja através de uma réplica a obra do grande mestre Vitor Meirelles os artistas dessa época só pra entender melhor essa relação de cópias tem muita coisa pra falar mas eu vou falar mais ser mais rápido possível essa relação de cópias era uma coisa muito importante era uma dentro da academia tanto que quando eles ganhavam aquele prêmio viagem como eu falei eles iam pra Europa e lá eles tinham que fazer cópias cópias fiéis das grandes obras e trazer pro Rio de Janeiro para que os outros alunos pudessem estudar nós vivíamos vivíamos naquela época eles viviam numa época que não tinha internet não tinha reprodução em série então precisavam dessas cópias pra contemplar o que era um giotto um tintoreto um Rembrandt então essas cópias serviam para isso Vitor Meirelles quando estava na Europa fez várias cópias de obras bem conhecidas então a função do artista quando ele faz cópia é como de um fotógrafo registrando trazendo aquela imagem ele não tem um teor mais meio que não tem um viés de criação tanto dessa forma ele está fazendo aquela reprodução ele está preso ao original ele está fazendo aquela reprodução afins de reproduzir aquela imagem de trazer de fazer com que aquela imagem ultrapasse barreiras ultrapasse fronteiras não necessariamente de criar algo novo então essa era a função do artista quando ele faz faz uma cópia como eu falei é muito interessante justamente o fato de que essa pintura ela é muito fiel a sua original e dentro justamente de um de uma prática que que nos dá muita 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 é muito curiosa porque em análises feitas em 2016 pelo doutor Tiago Guimarães foi constatado que essa pintura que esta pintura ela não tem arrependimentos né aquela quem pinta sabe que você vai pintando vai corrigindo muda o desenho ela não tem marcas de carvão ela não tem marcas de desenho prévio então ela foi feita assim direta é uma pintura lá prima feita sobre sobre a tela como uma composição tão complexa quanto essa é colocada de forma direta e se manter fiel original possivelmente então Sebastião tenha usado algum recurso de projeção alguma coisa assim é e aí eu então remeto justamente ao Pedro Américo que ele há fortes indícios que ele usava é recursos de projeção projetar uma fotografia na tela então ali ele fazia já a sua pintura direta então possivelmente Sebastião também tenha usado desse recurso aqui só para a gente ter uma ideia à esquerda nós temos a pintura de Vitor Meirelles e à direita nós temos a pintura de Sebastião Vieira Fernandes pelo fato de que a pintura de Vitor Meirelles é uma pintura construída de camadas tem vernizes tem velaturas e tudo mais claro que há uma mudança de coloração e tudo mais há algumas mudanças principalmente nas questões de sombras a pintura de Sebastião como é uma pintura direta ela já tem uma opacidade maior ela não tem essa translucidez em alguns momentos como de Vitor Meirelles por quê? porque é uma pintura direta então mas é muito interessante que a gente quase não percebe mudanças principalmente na questão do desenho onde a localização dos elementos eles estão todos situados no mesmo lugar de forma muito muito similar ao original com algumas variações mas assim parece que foram intencionais como por exemplo aqui no desenho a esquerda é da pintura de Sebastião da direita o índio é de Vitor Meirelles o de Sebastião ele desloca apenas o olhar a cabeça um pouquinho mais para frente enquanto o de Vitor Meirelles está olhando assim por cima do ombro olhando para trás então é um movimento que mais tem um caráter mais intencional parece intencional lembrando que como Sebastião foi restaurador da Pinacoteca ele também restaurou essa pintura ele foi responsável com as primeiras restaurações da primeira missa foi feita pelo Sebastião Vera Fernandes que teve um acidente caiu um vidro lá e cortou a pintura e o Sebastião foi o responsável por essa restauração e nós encontramos justamente dentro dessa pintura como eu falei aqui na pintura da primeira missa um outro uma outra incoerência de dados que no museu consta a produção dessa pintura como sendo de 1929 mas nós encontramos em livros jornais indícios que mostram que ele que essa pintura foi feita em 1907 e esse número 1907 está meio apagado na pintura então havia uma dúvida no museu histórico porque nos dados originais estava nos dados ali papel estavam constando 1929 mas tinha um rabiscado lá de 1907 e precisava dessa confirmação e essa confirmação veio justamente com essa pesquisa porque no jornal aqui dentre outras fontes né mas no jornal o dia mostra fala de uma exposição de uma exposição de obras de artistas catarinenses lá no Rio de Janeiro onde estavam expostas o retrato de Lauro Miller e a cópia da primeira missa isso em 1908 então se em 1908 já estava exposta essa pintura essa aí de Lauro Miller possivelmente ela tenha sido então de 1907 como estava abiscado lá e também Lauro Miller tenha sido na mesma época porque Boatê conta que quando Sebastião pinta a obra a cópia da primeira missa foi uma encomenda de Lauro Miller e Lauro Miller já tinha sido agraciado com o retrato de Sebastião então o retrato de Lauro Miller é anterior à pintura da primeira missa então se a pintura da primeira missa é 1907 1906 ou 1907 também deve ser então o retrato de Lauro Miller só para a gente ver como é importante esse tipo de pesquisa para encontrarmos esses elementos aqui nós temos como eu falei a cópia da Batalha do Havaí que está no Palácio Pedro Ernesto no Rio de Janeiro é uma outra composição também fantástica essa pintura da Batalha do Havaí do Pedro Américo ela é por muitos anos considerada a maior pintura de cavalete do mundo é uma pintura ícone da história do século XIX ela e a Batalha dos Guararapes são duas pinturas que marcaram o século XIX tem até vários registros e vários artigos escrevendo sobre a Batalha das Batalhas como essas a Batalha dos Guararapes de Vitor Meirelles e a Batalha do Havaí do Pedro Américo elas dividiam as opiniões dividiam os públicos e eram assuntos do final do século XIX aqui como eu estava falando da Batalha dos Guararapes então também Sebastião fez uma cópia da Batalha dos Guararapes e esta cópia também tem uma coisa muito interessante porque ela ela foi ela foi leiloada em 2017 leiloada no Rio de Janeiro e segundo a revista Atualidades esta pintura esta pintura estaria em Santa Catarina no museu histórico aqui seria a casa do governador ela estaria em 1948 ela estaria em Florianópolis não sabemos por qual motivo ela foi parar no Rio e foi leiloada então é outro enigma não se trata da cópia do estudo feito da Batalha dos Guararapes feito por Vitor Meirelles que está no Museu Vitor Meirelles não se trata deste porque este estudo ele vem é posterior ele vem para Florianópolis depois de 1948 porque a fundação do do museu se não me engano é 1950 e alguma coisa então esta pintura já estaria aqui antes até mesmo da fundação do museu e é dita que ela é de Sebastião Vieira Fernandes então é outro enigma que fica ela é uma pintura de 1887 daquele ano que eu falei para vocês que é o ano justamente que ele é o ano da disputa do prêmio viagem e tal possivelmente esta pintura é uma das pinturas que ganhou algum prêmio de viagem algum prêmio aqueles prêmios de pintura histórica alguma coisa assim é mesma coisa essa pintura do da Meditação de São Jerônimo que está no museu histórico de Santa Catarina possivelmente também uma pintura premiada de Sebastião no museu aqui não tem informações quanto a datas mas como nós encontramos em alguns livros esta pintura ela foi feita por Sebastião Boaté fala isso que esta pintura foi feita por Sebastião quando ele era aluno da Academia Imperial e ele foi aluno de 1884 a 1888 então esta pintura é dessa época e possivelmente também uma das ganhadoras porque ele teria restaurado essa pintura dado um cuidado especial mandado para Santa Catarina essa pintura então ela tinha algum valor para Sebastião para ter todo esse cuidado aqui uma passada rápida de um elemento muito interessante que é uma pintura feita por Sebastião no teto da casa da irmã dele que era um projeto justamente de valor trazer de novo a história de Vitor Meirelles e tudo mais e esta pintura ele teria feito era um projeto que ele gostaria de ter feito uma pintura grandiosa monumental mas não conseguiu fundos para isso então ele fez no teto da casa esse aqui apenas um detalhe é só um pedaço da pintura que foi tirada por Argel Guimarães ou melhor por Boaté desculpe foi uma fotografia tirada por Boaté essa pintura não existe mais a casa não existe mais a casa foi demolida então nós não temos mas era um trabalho grandioso um trabalho que contava digamos assim seria o auditório romano julgando os grandes artistas eram as grandes divindades julgando os grandes escritores poetas músicos pintores de todas as épocas dentre eles ele coloca ali então Vitor Meirelles Pedro Américo ele coloca as grandes a Moema ele coloca algumas pinturas célebres é uma composição muito rica muito interessante que nós temos apenas um um vislumbre muito pequeno na Igreja da Candelária só da Igreja da Candelária dá para a gente falar muito mas eu vou falar bem rapidinho se alguém tiver interesse a gente pode depois conversar mais sobre isso mas como eu falei o Sebastião teria sido um dos grandes responsáveis pela pintura desses painéis que a gente vê à esquerda é uma cúpula quase é um é um é meio abaulado assim meio arredondado então houve assim uma tinha que ter uma grande habilidade para fazer essas pinturas elas contam como eu falei a história da construção da igreja em seis momentos desde a promessa que foi feita para a construção de uma igreja até a construção e a inauguração da própria igreja na esquerda então nós temos a pintura na igreja e à direita aqui nós temos seis seis painéis pequenos que estariam de posse da da Igreja da Candelária que são seriam réplicas ou estudos e é outra questão que é bem profunda se eles foram feitos antes ou depois da pintura segundo os relatos oficiais essas pinturas teriam sido feitas em Roma como um estudo prévio para para a pintura dos painéis feitos por Zeferino da Costa em Roma para serem reproduzidos na igreja só que também Argel Guimarães e Boatê e outros contam que Sebastião teria colocado a sua mão ali e melhorado esses esses desenhos e ter mudado porque porque Zeferino da Costa estaria já doente né Zeferino da Costa ele teve uma doença grave que impossibilitava os movimentos dele tanto que aqui no jornal a gente vê o Zeferino da Costa ele era içado para fazer alguns retoques na na pintura da da igreja breve brevemente assim a igreja ela teve dois momentos de participação de Zeferino na pintura e também na restauração é nesses momentos o Zeferino já estava um pouco debilitado e foi feita uma campanha muito grande em prol do Zeferino que o Zeferino era o grande mestre ele era chamado de mestre dos mestres porque ele formou outros nomes outros grandes pintores né e então para criar toda essa imagem do grande mestre foi feita uma campanha publicitária em cima de Zeferino da Costa e sempre colocando que ele teria feito as pinturas sozinho ele teria restaurado sozinho mesmo com essas debilidades o que a gente vê que é meio que improvável ele nessas condições sendo içado lá para o teto da igreja e conseguir fazer todo o trabalho sozinho e tudo mais também nós temos outros registros até mesmo que Henrique Bernardelli teria melhorado os desenhos né os desenhos de Zé Fernando da Costa enquanto ele estava em Roma então algumas coisas são meio duvidosas assim quanto a essa história quanto a toda aquela a produção de Zé Fernando da Costa porque porque eu falo sobre isso porque foi colocado assim como que Zé Fernando da Costa fez tudo e Sebastião não fez nada só foi um auxiliar e Boatê e Argel Guimarães querem digamos assim eles reivindicam a coautoria em algum grau colocaram um pouco de colocaram o nome de Sebastião dentro da da Candelária também e por que isso? Porque as pinturas da Candelária lançaram Zé Fernando da Costa foram graças as pinturas da da Candelária aos comentários até mesmo feito que a pintura não tem rival no Rio de Janeiro uma composição fantástica é graças a essas pinturas que Zé Fernando da Costa está na história da arte como o grande mestre se Sebastião também fosse lembrado como coautor quem sabe a história dele seria totalmente diferente mas como ele é colocado de uma forma assim mais nem secundária né apenas como um auxiliar só citado apenas como um auxiliar assim sem grande expressão então acaba desvalorizando um pouco né o artista aqui nós temos duas versões dessa do estudo ou da obra da tempestade aqueles pequenos painéis um de 1880 e um de 1896 os artistas o Argel ele comenta até que Sebastião teria melhorado uma pequenas reproduções que eram rabiscos ele teria melhorado aquilo para e Zeferino teria que autenticar isso está num jornal até mesmo que conta que Sebastião teria feito cópias né cópias desses pequenos desses painéis em formato menor para que Zeferino autenticasse colocasse o seu nome ali então são coisas assim dentro da história que nós não só temos que especular porque a verdade é verdade mesmo ainda tem que ser buscada se a gente puder encontrar o que de fato aconteceu aí vai um bom tempo de estudo mas a gente eu acho que é bom levantar essas questões para que outras pessoas venham abram essas portas e prossigam no na pesquisa né Sebastião era um cara muito retraído era uma pessoa muito simples ele tinha um caráter muito similar ao do de Vitor Meirelles porque eles tinham uma proximidade muito grande porque os dois tinham esse imenso espírito eram pessoas que se doavam muito pessoas que ajudavam muitos outros trabalhar trabalhou trabalhou por muito tempo no no liceu sem sem ganhar nada com isso ensinava né por decoração sem sem nenhum interesse e ele por ser uma pessoa assim mais mais na dele mais cautelosa muitas vezes foi hostilizado por principalmente por Bernadette né que era inverso a a Sebastião Bernadette pra quem não sabe ele se tornou o primeiro diretor da Escola Nacional de Belas Artes então quando a academia cessa cai o império surge então a Escola Nacional de Belas Artes e o primeiro diretor foi o Henrique foi o Bernadette o Rodolfo Bernadette e o Rodolfo Bernadette era conhecido por ser um cara bem arrogante um cara cheio de tinha um posicionamento muito forte um cara que que achava ele tanto que ele dizia que não existia júri capaz de julgá-lo ele era estava acima de qualquer julgamento as obras dele então são dois caráteres bem diferentes e o Sebastião ele não se deu muito bem com esses reformistas principalmente ele ele se sentia muito em dívida com o império o imperador deu vários prêmios para ele ele teria ganhado o prêmio viagem e tudo e foi por causa da queda do império que ele perdeu o grande o grande o grande trunfo dele então então eu acho que ele tinha um pouquinho dessa mágoa ele ficou e se afastou se afastou das exposições oficiais e tudo mais e trabalhou apenas no seu ateliê ele volta só para ser restaurador ele volta digamos assim a uma instituição como a escola nacional apenas para ser restaurador mesmo longe ele participou de alguns prêmios ele ganhou menção honrosa em 1901 na exposição de 1901 que Vitor Meirelles falou para ele expõe lá que você vai ganhar ele expôs e ganhou menção honrosa então aqui eu só coloco algumas obras que nós identificamos algumas obras que nós já conhecemos que nós vimos aquelas citadas aqui que não só que estão que vimos materialmente mas também que nós podemos ver por alguma reprodução seja na internet ou jornal alguma coisa assim obras não encontradas então eu coloco acho que o grande acréscimo também dessa pesquisa é justamente colocar a lista dessas obras para que se alguém em algum momento se encontrar se deparar com alguma dessas obras eu acho que seria uma boa para acrescentar né a essa pesquisa então assim aqui eu coloquei eu listei algumas obras que eu encontrei em jornais revistas que falam que são da autoria de Sebastião mas que não não conhecemos estão por aí foram feitos para alguém comprou foi para cá foi para lá espalhados por algum lugar então a lista é enorme são trabalhos desde retratos até pinturas grandiosas como aqui celebração dos festejos de 15 de novembro de 1894 que pode estar num prédio público no Rio de Janeiro pode ser quem sabe andando por lá pode se encontrar esse tipo de obra né então é isso que nós temos a falar um pouquinho de Sebastião fica aqui justamente essa o meu apelo para que novas pesquisas sejam feitas né para trazer esse artista que muitos muito poucos conhecem mas que de alguma forma a gente contribuiu contribuiu para o crescimento e a partir daqui eu passo um pouquinho né a peteca para outros a batata quente para que outros também continuem de alguma forma não que eu vá parar de pesquisar porque eu já encontrei outras coisas mas eu gostaria que mais pessoas se juntassem não só para resgatar esse artista mas outros que ficaram no esquecimento muito obrigado muito obrigado pela pela atenção de todos e e é isso aí agora ficamos quem tiver dúvidas estamos à disposição Marco muito obrigada pela tua fala olha muito importante a gente conhecer esse artista fiquei aqui anotando muitas coisas muito né de fôlego né muita pesquisa de arquivo de acesso aos acervos né aos acervos públicos principalmente assim nossa muita coisa eu fiquei aqui anotando várias coisas e eu achei vou começar pelo final ali achei fantástica essa relação de obras não encontradas é porque no fim o arquivo é sempre um indício de uma falta né a gente sempre sabe que está faltando coisas que a gente não vai encontrar que tem um rastro aqui um vestígio ali e e do quanto que a gente percebe que quando a gente termina né uma pesquisa termina não né vai fazer defende a dissertação a tese enfim é algo quase que interminável né e falando de artistas que produziram que foram profissionais da arte é mais difícil porque quanto que eles produziram né então estou bem feliz assim que tu pôde compartilhar com a gente a tua pesquisa e eu fiz aqui né anotei algumas coisas enquanto eu vou falando espero que o pessoal vá formulando suas perguntas né pra gente conversar aqui e depois também a gente vai mostrar pra ti alguns comentários que o pessoal foi fazendo enquanto foi falando tá o que eu achei muito interessante essa tua conexão com a pintura e os documentos né quanto que associar a imagem do retratado com alguma fotografia o projeto aquela tua primeira pintura que tu apresentou né da escrivaninha que tu foi lá e identificou não sei se a pintura tava junto ali perto da escrivaninha como é que é não não de conexão né e que o Sebastião foi pelo que eu pude entender aqui né boa parte da produção dele era de retratos e tu muito bem falou né que o retrato era o ganha-pão né de muitos artistas ali daquele período e muito importante também acho que a tua formação de pintura ela traz também uma outra leitura né outras análises pra obra ali do Sebastião né de falar um pouco da tradição da pintura por exemplo da tradição das cópias né que há muito tempo se fazia né e isso foi muito interessante tu trazer né e o quanto que a tua pesquisa foi uma pesquisa in loco né de ir lá ver a obra né que é algo muito difícil de se fazer né então e também eu acho fantástica essa coisa do desencontro também dos documentos ali que tu foi falando né uma obra de tal data mas eu encontrei tal documento que dizer que não que deixa essa dúvida né então eu queria que tu falasse um pouco o gatilho inicial dessa tua pesquisa tu falou rapidamente que foi através das três pinturas que estão lá no museu histórico né eu quero saber como é que tu definiu a tua pesquisa Sebastião o que tu sabia dele quando tu iniciou essa pesquisa se foi a partir dessa pintura das pinturas do museu histórico ou se foi a partir da bibliografia como é que foi esse processo na verdade foi eu estava pesquisando sobre os artistas catarinenses que teriam estudado na academia esse é o meu primeiro objetivo né que eu tinha esse vínculo um pouco maior assim com a com a academia e tal com a escola de belas artes né então eu queria trazer isso também digamos uma experiência minha e eu acho que acrescentaria muito mais então ao pesquisar esses artistas eu encontrei o essas aí dentre todos os artistas que estudaram na academia o livro do Boatê que é esse Santa Catarina as belas artes então encontrei Sebastião poxa mas tem uma primeira missa aqui aí fui lá no esse mesmo esse aqui gente ele tem na na estante virtual encontrei esse livro sim é bem baratinho até é e daí encontrando esse esse livro né eu vi que a história dele não era uma historinha qualquer e isso aí só que o seguinte quem tá esse cara já sabe mais ou menos como ele é tá mas ele tem obras suficientes pra gente pra gente pesquisar só encontrei essas três no livro ali ele tem uma lista de 18 pinturas que estariam mais duas pinturas aqui em Florianópolis uma é é do Zeferino da Costa com os auxiliares dessa história da Candelária que eu contei então seria uma pintura do Sebastião mostrando o Zeferino da Costa e os auxiliares na pintura da Candelária eu acho que ela até traria novas uma informação muito nova assim sobre essa questão da Candelária que a gente até defendeu eu e a professora Sandra nós defendemos esse posicionamento na Entre Séculos na revista Entre Séculos que o Sebastião teria esse trabalho mais efetivo só que essa pintura não foi encontrada aqui ela estaria no Clube 12 se não me engano essa pintura no Clube 12 e uma outra pintura estaria no Instituto Histórico aqui de Santa Catarina também essas duas não foram encontradas nem vestígio dela então a gente ficou assim meio puxa vida esse cara aí a história dele acabou as obras dele sumiram não temos nada aí eu entrei em contato com o Liceu eu sabia que tinha umas três ou quatro pinturas lá e do Liceu ele disse assim ah não tem oito pinturas aqui oito ou nove pinturas aqui opa daí eu botei nove no Liceu mais oito ou nove liguei entrei em contato com a igreja do São José lá porque ele também na lista falava aí ah tem aqui tal então tá beleza e assim foi a lista a partir desse desse livro do José Botê isso a partir do do Henrique não José Botê isso a partir desse daí só que os as pinturas que estavam no Liceu são é um número maior do que o Botê conta e também eram pinturas que estariam em outro lugar e estavam lá então mudou bastante da lista entende então tem mais pinturas que colocou na lista mas tem tem outras coisas que estariam no que ele centro catarinense e essa do Lauro Miller estaria no centro catarinense né e está no Liceu então esse tipo de coisa a gente foi dizia que era aqui mas está lá está ali está lá a gente foi remontando o quebra-cabeça ótimo é muito é muito bom a gente saber né dos processos de pesquisa enquanto falou do do centro catarinense ele existe hoje ainda assim ó eu fui acompanhando até onde eu consegui nos jornais o centro catarinense ele surgiu como um lugar assim bem cultural eles faziam exposições faziam organizavam exposições e tal é exposições de pinturas aí tinha de poesia lançavam livros faziam um monte de coisa assim e eram pessoas mais assim é pessoas mais estudiosos né que eram de Santa Catarina e políticos também mas eles eles atuavam lá no Rio de Janeiro né Rio de Janeiro a sede do império e a sede da república então era como um elo de ligação então jornalistas e tudo mais eles passavam as informações da da de lá da capital pra Santa Catarina então fazendo essa mediação e começou como esse lugar mais assim organizando eventos sociais mais culturais a partir dos anos 60 70 começou a mudar daí eles estavam começando a promover festas de shopping não sei o que daí já era daí começaram a promover a Oktoberfest aí mudou totalmente o eixo daí deles entende não eu achei interessante quando tu falou do centro catarinense porque e realmente uma dica de pesquisa né porque era o epicentro da produção de Santa Catarina pra pra capital né sim e o centro catarinense na minha pesquisa sobre a Elke Hering que eu fiz lá foi o primeiro local a primeira esposa o primeiro individual dela foi em 64 então é e tenho fotografias do local matérias né só que não pesquisei muito a fundo sobre o centro catarinense mas é uma boa ideia de pesquisa né e tem uns dois são dois lugares um é na rua México que é atrás da da academia da escola nacional do museu nacional né e depois ele mudou pra um lugar mais central assim os dois prédios são novos relativamente novos nos anos 70 se não me engano ele mudou de prédio assim ele teve uns três lugares assim de centro catarinense depois tem que vasculhar aqui mas se olhando pesquisando bem jornais ele dá o tem que procurar e o endereço né buscar o endereço mas ele mudou alguns lugares assim mas ele mudou totalmente o eixo foi isso que foi interessante então agora a gente vai mostrar pra ti né os comentários perguntas dúvidas vamos ver então com a minha colega que tá me ajudando a Cidiane qual que é a primeira primeiro comentário a Adriana boa noite Adriana depois de ter sido exportado para o Rio de Janeiro algum registro de volta dele para o nosso estado alguma obra dele por aqui pois é as obras que dele por aqui são essas que vieram para o museu para o museu histórico e que seria para o clube 12 e para o instituto histórico né porque ele ficou lá ele trabalhou o tempo inteiro lá no Rio de Janeiro então ele pode ser que ele tenha voltado mas acho que aquela coisa assim meio de férias assim só para visitar mas ele ficou o tempo inteiro lá se dedicando porque ele tinha ele dava aula no liceu ele tinha escola na casa dele ele era restaurador então não possivelmente ele não tenha essas pinturas que vieram porque depois que ele morreu a primeira missa ficou com a irmã dele e a irmã dele enviou para trouxe para Santa Catarina vamos lá muito bem próximo comentário a Rita oi Rita e também se ou quando voltou né fez alguma coisa relacionada ao espaço local em Santa Catarina eu acho que ela quer dizer com alguma coisa da paisagem local de pessoas né daqui até se fala de algumas pinturas de paisagens até de um pano de boca que ele teria pintado para um teatro só que nós não sabemos qual o teatro só fala um nome lá e né e mas assim de outros gêneros foi muito difícil a gente achar ele não conseguiu encontrar ele teria ganhado até um prêmio de melhor de pintura de paisagem mas onde está essa pintura muita coisa foi para fora do país teve o quem comprou aquela pintura que ele ganhou o prêmio de em 1901 que é uma pintura japonesa como é que Helena é o nome da pintura foi o Visconde Sandi se não me engano ele é ele era um industrial ele foi a ele foi a fortuna dele foi comprada pela Sousa Cruz uma coisa assim as terras dele e tal e ele foi para a Europa então deve ter levado né a pintura tem muita gente que e tem muitas igrejas assim foram levar para lá para cá então esse é o problema tem que vasculhar assim olhar lugar por lugar porque e um por um e dos retratados e dos retratados ele retratou daqui de Santa Catarina o Lauro Miller mais alguém Lauro Miller o Felipe Schmidt ah o Felipe Schmidt Felipe Schmidt que está ali é deixa eu ver o resto era mais assim presidentes né sim da da presidentes governadores a Rita ela fez uma pergunta também que ela fala assim né porque esse artista não foi estudado e não é evidenciado na historiografia da arte é é o tal do mal do Sebastião que eu estou falando que os dois né Boatê o Boatê quando foi chegou lá assim ah eu vou fazer agora vou catalogar todas as tuas obras aí o que aconteceu Sebastião morreu né ele foi ele foi lá no liceu encontrou o Evêncio Nunes chegou pro Evêncio Nunes ah eu quero fazer um levantamento tal das obras do do Sebastião daí o Evêncio Nunes ah ele sofreu um acidente e está no hospital aí o Boatê pensou assim ah não vou lá no hospital incomodar ele beleza passou uns dias ele morreu aí Argel Guimarães também tinha esse propósito só que foi mandado pra ser mandado ser diplomata na Europa lá e pra cá também não conseguiu ele tinha aquelas cópias da da os pequenos desenhos pequenos não mais ou menos assim né da candelária dos painéis Argel disse que era pra ser que teriam sido feitos pra ele pra ele ficar com aquelas cópias também dele como ele viajou pra lá e pra cá não pôde pegar guardar essas obras né então agora vou aproveitar que é uma coisa que eu queria falar também outra e só pra complementar e eu quando daí terminei eu ia voltar em 2020 pra terminar a pesquisa fazer alguns acréscimos pá pandemia né não mas dá pra continuar depois ainda dá não mas assim quebrou o fluxo né sim o fluxo de pesquisa né mas é uma coisa interessante assim outro tema a ser pesquisado é sobre o Henrique Boaté né sim porque tem a Líbia Palma Diário ela vai apresentar um trabalho sobre o Martinho Diário e se não me engano não sei se ela tá aqui se ela tivesse puder comentar mas na dissertação dela eu acredito que ela ela pesquisou sobre o Henrique Boaté as cartas as conversas com os sobre os com os artistas né toda essa relação de esse circuito cultural né então é uma pessoa a ser pesquisada também né Sim tem muitas coisas porque o que ficou pra nós aqui nesse livro é um por cento do que ele pronuncia com certeza sim a igreja de São José fica no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro ela é do lado da Praça 15 ali no como é que é o prédio que era a sede lá do Dom João morou lá é bem bem no centro na primeira sede ali da da casa do como é que é o palácio o 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 ela é do lado ali do Paço Imperial ela é junto ali é aquela igreja é só entrar ali então se entrar em algum fórum alguma coisa com certeza vai achar vai achar muita coisa vamos então pro próximo comentário pergunta a Rita o tamanho dessas cópias eu acredito que ela tá falando do da primeira missa é semelhante às originais enfim as cópias em geral é bem reduzido essas são todas reduzidas né da primeira missa a original tem cinco e não sei o que por três alguma coisa assim é bem grande cinco quatro uma coisa assim e a primeira missa aqui tem um metro e um um e pouco é bem reduzido assim do daquela que tá lá da batalha dos Guarará da batalha do Havaí também bem reduzido porque é batalha do Havaí é gigantesca e essa ela cabe ali na parede é bem reduzida então sim é um tamanho mais fantástico sim essa cópia da primeira missa provavelmente foi uma encomenda do governo do estado Santa Catarina sim foi uma encomenda do Lauro Miller o Lauro Miller encomendou esta pintura e não pagou ele daí ele não pagou aí Sebastião pegou de volta aí eles fizeram no no centro catarinense eles fizeram uma rifa um negócio assim né só que o cara que ganhou o sorteado também não tinha comprado não tinha pagado pelo número aí voltou para a mão do Sebastião aí ficou ele deixou com a irmã dele e a irmã dele que mandou para cá mandou para Florianópolis depois que ele morreu tem os bastidores também tem os bastidores as confusões vamos lá próximo comentário a Kenia na arte brasileira duas coisas me intrigam o fato de a maior obra brasileira estar na Argentina e a maior obra prima catarinense estar no Rio é isso é é impressionante né assim claro que porque lá ele pintou lá e tem toda aquela coisa com a academia e tal e tem um lugar né que comporta ela mas eu acho que ela tinha que caminhar mais né claro que isso também dá um dos nossos objetivos é trazer algumas pinturas que estão no Liceu trazer para cá principalmente as do Lauro Miller algumas pinturas do Sebastião e do Vitor Meirelles sabe porque seria fantástico porque são obras que são muito pouco divulgadas ou ao menos promover uma exposição né sim nem que seja uma exposição itinerante mas assim tem muita coisa que está escondida está longe do artista local acho que essa pesquisa tem muito disso né valorizar o que é daqui e que ninguém a maior parte das pessoas não conhece e até mesmo acadêmicos ah sim a gente que estudou eu nunca tinha ouvido falar dele sim e um cara que não foi um artista qualquer né assim que passou fez ali ele foi por muito tempo mesmo ele foi dito em jornais e tal o novo Vitor Meirelles o grande tanto que ele foi para lá justamente porque colocou muita muita fé nele eu acho que esse quem sabe tenha sido até o problema sabe botado muito muito peso nos ombros dele e quem sabe tenha sido um problema mas ele foi grandemente valorizado na época dele principalmente quando ele era estudante ganhou muitos prêmios e tudo então ele estava e depois acontece tudo né tudo parece que cai desmorona né é e também tem toda essa formação acadêmica dele né e ele viveu de arte mesmo né era um profissional era um artista né então mas é isso que acontece a historiografia né a história da arte então a gente precisa pesquisar continuar escrevendo sobre esses artistas para eles continuarem existindo também tendo algum o registro deles né porque senão realmente ficam esquecidos né vamos ver aqui o próximo comentário a Kenia Marcos tem interesse em escrever um livro sobre Sebastião olha tenho até tenho e dá um assunto até pouco tempo atrás olhando um pouco aqui um pouco ali a gente vai descobrindo coisas novas né essa essa dissertação já está um pouquinho até ultrapassada porque eu vou descobrindo algumas coisas novas como eu falei até o o Henrique Bernardelli sabe já aponta outras coisas que ele falou dos referidos junto com aqui junto com aquilo ali mas eu queria assim ó ir novamente lá no Rio eu até tenho um contato de uma que foi professora minha ela ia voltar ela ia dar aula de restauração lá no liceu e o liceu estava com um projeto de voltar ao sistema antigo de não ser mais só uma escola né ser uma escola de arte mesmo e tal como era só que com a pandemia o projeto deu errado né o projeto não saiu do papel então assim tenho interesse em voltar e pegar e pegar esses documentos e acrescentar mais e eu acho que com certeza seria um um grande um grande avanço assim né um material muito bom para a nossa nossa história a professora Maria Bernadette Ramos Flores ela também vai falar com a gente sobre o Franklin Cascais ela é professora ali da UPSC da história querida sempre está aqui no curso ela mandou parabéns para você né maravilhosa sua pesquisa e muita boa apresentação muito obrigado professor muito obrigado vamos ver então o próximo comentário Adriana será que ele fez tantas cópias de grandes obras pois o objetivo dele era se dedicar à arte da restauração talvez esse era a sua verdadeira paixão então essa questão do pintor e restaurador é o outro fantasma porque ele justamente é desqualificado em muitos casos porque ele foi restaurador como se digamos uma coisa paga outra mas é que a restauração era um também como eu falei assim como o retrato e ele tinha uma habilidade um conhecimento técnico muito grande então ele trabalhou como restaurador e só que foi visto isso como assim esse cara é só um técnico ele é só um restaurador ele não é pintor algo menor foi desprezado em alguns momentos e assim com caráter meio preconceituoso porque tem um jornal um jornalista sei lá um crítico que escreveu no jornal dizendo que falando mal dele por ser professor por ser professor do liceu que aquilo ali lá naquele liceu que ensinam para qualquer pessoa sabe assim tipo qualquer um estuda lá e você professor isso aí é para desvalorizando ele sabe porque ele era um professor dedicado a isso um cara que tinha esse compromisso de ajudar de auxiliar então existia muito essas coisas principalmente com o movimento modernista o movimento modernista pregou muito essa reinvenção né começar tudo de novo e tal então qualquer um que estivesse um pouco ligado com a tradição por mais que Sebastião caminhasse ali com o uso de fotografias e tudo mais ele estava nesse meio mas ele era um cara que não negava o passado essa é a diferença ele não negou o passado ele aprendeu com o passado e desenvolveu o próprio trabalho mas havia uma força muito grande assim de negação com os reformistas né já na própria na própria academia no final da academia então isso criou um conflito muito grande e ele foi criticado assim nesse aspecto acho que a imagem dele caiu muito por causa disso porque ele não não ficou nos não foi junto com a turminha sabe que estava na frente nas vanguardas assim não fazia parte dessa galera né se a gente também for pensar aqui no início do século XX toda a discussão dos artistas modernos né ele ainda estava nessa linguagem tradicional acadêmica né também tem isso ele devia assim ó o mesmo Rodolfo Bernardelli que queria né foi o cara que tirou o Vitor Meirelles né então ele pô assim aposentou o Vitor Meirelles né sim não queria não queria mais saber esses velhos aí né vamos fazer tudo novo aí eles construíram um novo sistema que cada professor podia ficar só cinco anos lá e tal né parece um negócio assim mais democrático mas só que daí não tinha professor suficiente virou seis por meia dúzia mas daí foi uma estratégia para tirar tudo renovar né mudar tudo mas manteve muitos claro formaram na academia mantiveram algumas coisas mas teve essa essa digamos assim essa briga meio política né contra os os artistas do passado e ele entrou junto dessa galera por isso que ele acho que saiu meio queimado nisso por isso que ele é visto como restaurador como professor mas não como artista ah entendi sim e também a ideia da restauração é também é outro ganha pão né sim são outras habilidades né eu vou mostrar aqui pra ti alguns elogios é Adriana falou adorei Marco muito boa todas essas informações abriu um leque mesmo muito obrigado o Leonardo falou que beleza de pesquisa obrigado Marco obrigado eu que agradeço o Darlan parabéns uma grande pesquisa gigantesco trabalho obrigado o Juan Palminhas vamos lá a Marluce é minha colega daqui professora do IFSC São Carlos professora de sociologia né ela falou me chamou a atenção a falta de assinatura nos quadros né alguns não tinham assinatura alguns não tinham assinatura aquele por exemplo do a cópia da batalha do Havaí a assinatura e a data está embaixo da moldura então né tem que ir lá mexer não pude ver né pra saber a assinatura aparece a metade só da assinatura assim no nome dele então não dá pra saber que é dele mas a data já estava escondida então mas é uma prática assim até bem comum esse negócio de não assinar né porque a assinatura é um elemento visual né e ele assina ele muda até o próprio Vitor Meirelles uma hora é Vitor Meirelles outra é de Lima mas só Lima ele também mudou pra Sebastião era Sebastião Vieira depois Sebastião Fernandes né e outra hora não assina então tem tem essas coisas assim é um elemento visual de grande peso e eu acho que ele tinha também essa coisa que quando se fosse quem sabe confrontar com o retrato quem sabe ele optasse por não assinar não sei pode ser vamos lá mais comentários o Franzói é artista né ele falou parabéns Marco pela profunda pesquisa sobre Sebastião Vieira Fernandes me trouxe mais luz na história da arte brasileira ótima apresentação e fala obrigado muito obrigado Franzói me deslongeado com suas palavras a Deda que é técnica de cultura do SESC lá de Vumenau falou grande pesquisa muito obrigado e o Darlan perguntou se teremos logo um livro sobre Sebastião opa é eu acho que tem que se dedicar agora tem que suar um pouquinho né mas mas ele pede mesmo ele pede o material materialzinho imagina a gente só tem esse livro do Boatê que é dos anos 40 né sim tem esse do Boatê dos anos 40 o do Argel que é de 70 e 77 eu acho né não tem outra pesquisa depois falando sobre ele assim um livro né o problema assim aqui desse tipo de trabalho que fica muito às vezes restrito né às academias e um livro acho que é a melhor forma de popularizar né de difundir então por isso que eu agradeço até a oportunidade novamente assim de falar porque uma pesquisa só faz sentido quando ela é quando ela é divulgada e não tem sentido nenhum fazer uma pesquisa para ficar guardada para ficar guardada numa gaveta não agrega nada sim e como que é diferente né a difusão do trabalho porque assim o acesso à tua dissertação ela está nas bases do repositório né da UTS que enfim a gente tem como acessar né mas quando é transformado em livro tem uma outra entrada é muito diferente é ele ganha um outro é ele se transforma fica mais popular né eu acho que é essa e eu acho que a pesquisa ela deve voltar a ser popular e é uma coisa que eu até acho relevante assim porque antes eu olhei bastante muita crítica de arte nos jornais hoje a crítica é só na academia então parece que falar sobre arte de uma forma mais aprofundada é só entre assim é só entre nós é só quem estuda é só quem pesquisa e não alcança todo mundo sabe eu acho que ela deveria voltar de alguma forma seja por livros né mas até do material até mais fácil sei lá de acessibilidade muito maior mas eu acho que a gente tem que lutar por isso lutar para que ela que a pesquisa crítica ou falar de arte seja alcance o maior número de pessoas possível seja mais disseminado né aqui tem mais comentários ó a Vânia de Joinville falou gostei demais de conhecer o artista Sebastião Vieira Fernandes que belo material parabéns a vontade de encontrar livros é respeito vamos lá opa eu sei tem três que vão comprar o livro então aí ó já tem né a Silvia da Fundação Catarinense de Cultura falou quantas obras mesmo em Florianópolis ou em Santa Catarina alguns colecionadores tem obras Sebastião tu tem essa informação Marco de colecionadores não assim é que foi muito tempo né eu tô pesquisando ver se eu encontro com alguns descendentes por exemplo do Argel Guimarães alguma coisa assim né que ele teria ficado com alguma coisa mas muito ah eu coloquei até num layer que está assim um quando ele morreu foi feito um leilão de obras dele então espalhou então quando ele morreu acho que a viúva dele pra né logo depois assim pra conseguir o dinheiro pagar sei lá os dívidas alguma coisa foi feito um leilão e muitas daí espalhou de vez em Santa Catarina como eu falei temos só registro dessas três mas duas que seriam aquelas que eu falei do do conselheiro Mafra se não me engano conselheiro Mafra e do Zeferino com os auxiliares que estariam no Instituto Histórico e no Clube 12 mas esses nós não encontramos entramos em contato mas não tem nenhuma nenhuma informação aí pode ser que tenha com algum familiar algum descendente de alguém aí mas é um agulha no palheiro né então por isso que eu acho que é importante o meu objetivo assim de colocar aquela lista de obras não encontradas é esse que quem sabe alguém vendo isso daí ah mas isso aí a minha tia lá tem não sei quem não sei o que sabe porque é possível exatamente vamos lá mais comentários a Ana Caroline falou excelente apresentação obrigado a Roseli apresentação muito boa gostei muito de conhecer as obras do Sebastião vou passando rapidinho aqui né é a Edith ótima apresentação parabéns também a Samara ótima apresentação a Ana Luísa impressionante as obras dele né extensa e ótima pesquisa obrigado a Denise Patrício que é artista lá de Indaial falou que riqueza de pesquisa é um artista com uma história tão brilhante tão anônimo em nosso estado de educação grata e parabéns pela relevância obrigado a Gabriela falou incrível conhecer esse grande artista Santa Catarina obrigado por compartilhar essa pesquisa muito obrigado vamos lá a Adriana ela falou fiquei curiosa porque porque tu interessaste pelas obras dos catarinenses não sei se cabe essa pergunta mas é que bom acho que porque tu é gaúcho é que tu não ia tu também ia iniciar a tua pesquisa sobre as missões né não ia fazer nada disso na verdade eu me interessei pelo artista né me interessei pela pintura e tal que é o elo em comum porque eu não sou catarinense mas aquela coisa eu tenho um apego muito forte assim a questão puxa conhecer o passado e tal não é porque eu não sou catarinense que eu não devo valorizar o Vitor Meirelles é um cara que não importa o lugar que você esteja tem que tem que bater palma para ele né então assim tem pessoas que não importa o lugar e a história dele me chamou bastante atenção então por mais que eu não seja catarinense ele foi me conquistou é por isso que o nome do curso é História da Arte em Santa Catarina então quem passou por aqui né não precisa ser daqui se não fosse não estaria falando aqui é isso não importa mas outra coisa que aconteceu só que eu não pude me dedicar mais na fala é que ao mesmo tempo que as pessoas começaram a gostar do Sebastião começaram a odiar o Zeferino da Costa é e isso aí foi uma coisa que me complicou um pouco quando eu falei lá no Rio de Janeiro né no Zeferino da Costa é o cara lá né e contestar um pouco da imagem do Zeferino mas é justamente é isso que está é a pesquisa você vai trazendo aquele que foi esquecido e um pouco é questionando aquilo que foi sacralizado mas sem né sem sem contestação a gente tem que ser né fazer uma pesquisa mais séria e não levar tudo a a ferro e fogo ou esse aqui é 100% bom e aquele ali não deve ser relevante é uma questão também de subtrair né acho que é a Kenia falou novamente sobre o livro né então assim teria mais compradores já tem um 5 já acho e a outra coisa que a gente estava falando antes da exposição né ela falou assim ah uma exposição no hall de entrada do museu Vitor Meirelles seria top aí logo abaixo a Vânia falou assim nossa uma exposição antinária seria o máximo o François podia já ser o curador tem todas as ideias aqui né todas as ferramentas estão aí e seria muito interessante mesmo essa coisa de fazer uma exposição do trabalho dele né se conseguisse trazer né ela falou do espaço da Alesc também a Miriam falou que você falou em profissional das artes penso que quando todos entendemos que arte é profissão cuidado com as obras será diferente estou sendo utópica? não eu acho que mas a arte é uma é uma escolha de vida eu acho que até mais que uma profissão porque é uma coisa bem vocacionada não é uma coisa assim que eu desempenho só oito horas por dia você vive aquilo né é quase como digamos assim a medicina você não tem hora duas horas da manhã você pode ter uma ideia um insight alguma coisa e trabalhar você vive aquilo né você não não é uma coisa que você desliga e desliga eu acho que é diferente um pouco de profissão profissão claro que né o profissionalismo tem o artista é um profissional mas ele vai além eu acho disso vamos lá aqui ó Cristiane fantástica pesquisa Marcos parabéns por lançar a luz para a importância do artista assim como contribui para um novo olhar sobre as obras do acervo do Museu História de Santa Catarina também né isso é importante bom ressaltar isso Cristiane vamos ver aqui o que mais temos acho que já está terminando aqui vamos ver é aí outra outros comentários né a Carla Carvalho que é lá de Blumenau professora lá da graduação das artes da FURB né muito bom gratidão conheço um pouco sobre o artista você conhece um pouco um pouquinho você já está muito bom deixa eu ver aqui a Adriana falou ah que ela falou assim né de forma alguma sugerir que algo no curso tem que ser feito somente por catarinense penso que curiosa feliz com que o Marcos esteja desvendendo esse artista ah também vou comprar o livro não é isso assim né é que eu nem eu acho que até quem falou é que a gente comentou que ele era gaúcho e tal porque que se interesse né ponto ponto também passou a morar aqui e o quanto é importante a gente estar perto dos arquivos dos acervos né às vezes a gente mora perto de um artista ou de um acervo que tem ali uma demanda a ser pesquisada né e fica muito mais fácil né se a gente está mais próximo e é necessário eu acho que a gente tem que muitas vezes a gente quer olhar lá pro longe né ver uma coisa e tem muita coisa faltando aqui perto então assim como dentro dessa simples é uma pesquisa até singela né assim que é um artista coisas daqui locais e tal mas já foi encontrado com outra novidade então por que não foi feito isso antes né a rã coisa que está aqui ao nosso redor isso é e esse curso justamente está tentando conectar essas pessoas estão pesquisando e chamar mais pessoas para pesquisar né ou se não pesquisar ou contribuir com esse acesso a informação né como já teve vários comentários aqui que contribuíram foram muito bons com certeza aqui já estamos encaminhando para o final a Kenya falou incrível a leveza e alegria com que você expunha um artista acadêmico parabéns esse jogado do Rio de Janeiro para abraçar um pintor catarinense ok aí o último comentário aqui da Márcia muito bom bastante conhecimento obrigada é isso aí foram vários comentários a gente já está quase chegando às nove horas da noite Marco quero deixar então espaço aqui para te poder finalizar a tua fala fazer o comentário que você queira né e agradeço mais uma vez pela tua participação aqui a única coisa que eu quero falar é justamente agradecer a participação de todos eu acho que foi esse curso aqui foi extremamente oportuno eu entrei e sou um aluno acho que aqui nós estamos numa troca né eu acho que isso foi muito bom muito válido coisa que tem aqui informação um tem uma informação outro tem outra a gente vai construindo justamente isso é trazer de volta aquilo que ficou um pouco esquecido né esse é o nosso objetivo quando a gente pesquisa é e como eu falei antes qualquer pesquisa qualquer informação só é válida quando ela é divulgada então quanto mais pessoas a gente fizer quanto maior número de pessoas a gente conseguir trocar fazer essa contribuir e também aprender então mais válido é por isso eu agradeço muito pela oportunidade estou fazendo o curso estou muito feliz com as coisas que estou aprendendo então eu espero que todos também estejam o curso ainda se estende um pouquinho e a gente vai aprender muito mais da minha parte eu agradeço muito obrigada Marco eu quero aproveitar a fala final do Marco porque eu quero agradecer muito a quem está participando acreditando nesse curso que vontade de poder conhecer todo mundo a gente acaba assim eu sei que muitas pessoas estão participando e por não às vezes falar no chat a gente nem sabe então tem um pouco da proximidade das aulas online mas também essa distância que a gente acaba não vendo o rosto das pessoas estando mais próximas eu fico muito orgulhosa e muito feliz que o pessoal tenha abraçado esse curso que estejam aqui presentes participando das sugestões gente a gente está muito aberta aqui para para receber sugestões de vocês e realmente é uma troca e já vou montar já a segunda parte do curso que vamos lá da década de 60 para frente dos artistas atuantes das instituições e dos críticos de arte de Santa Catarina então quem tiver ideias de nomes de pesquisa já pode entrar em contato comigo que eu vou começar a montar essa segunda parte do curso e gostaria muito da contribuição do pessoal todo para que a gente possa fazer trazer mais pessoas pesquisadores pesquisadoras eu vou colocar aqui o pessoal do IFSC que me ajuda então a professora Cidiane o Júlio e o Matheus então essa é a nossa equipe que está ali sempre me ajudando aqui nos bastidores respondendo os meninos respondendo ali no chat Júlio e o Matheus a professora Cidiane aqui coordenando comigo os bastidores os comentários e aí eu vou passar a palavra para o Matheus que ele quer dar um recado para vocês pessoal boa noite galera eu quero aproveitar esse espaço aqui para divulgar um outro projeto do campus que é o Camerata de São Carlos a gente traz artistas lá para lives e entrevista músicos e nós temos lives esse domingo com a banda The Coldwells dia 2 domingo as 4 da um abraço aí e acompanhe lá tanto o Camerata de São Carlos tanto no Facebook quanto no Instagram ai tá aqui ó esqueci de adicionar tá ali gente é o folder aqui pra quem quiser quem gostar de música são lives quase toda semana obrigado ótimo obrigada Matheus gente a Samanta comentou aqui né que tal realizarmos o Meet a gente pode fazer mesmo a realização de um Meet o por que que a gente né eu e a professora Cidiane a gente quebrou a cabeça várias vezes vamos fazer por que qual plataforma tem muita gente inscrita a gente não sabia se caberia no Zoom se caberia no Google Meet mas sem pessoas né então a gente pode fazer um encontro talvez como todas as aulas já estão todas programadas certinhas né pra acontecer aqui no YouTube talvez o nosso encerramento a gente pode fazer aquele encerramento com todo mundo participando conversando bate papo mesmo final de avaliação enfim né eu acho que é uma boa sugestão Samanta ou de repente a gente faz um dia separado não nas terças-feiras um outro dia pra gente poder conversar e trocar ideias e se conhecer né é uma boa uma boa dica a Ana tá perguntando Matheus se a Camerata é nesse mesmo canal não não elas são através do Facebook e do Instagram do projeto Camerata é isso que são Carlos e Camerata é isso que é CA no Instagram isso aí gente eu acho que é isso foi perfeito a nossa aula de hoje não deu não chegou a dar duas horas né então agradeço todo mundo que esteve presente aqui pra acontecer vocês que se inscreveram nesse curso estão acompanhando o Marco que apresentou a aula os meus queridos colegas aqui a professora Cidiane os meus alunos Matheus e Júlio muito obrigada gente e na terça-feira que vem então a gente vai falar de um outro artista né que é o Vitor Meirelles tem muitas pesquisas sobre ele e que tem tem muita ligação a ver né com o Sebastião que hoje o Marco falou então vai coincidir bastante então espero encontrar vocês na próxima terça pra gente falar então sobre o Vitor Meirelles um grande abraço pessoal até a próxima aula tchau tchau